Vai o trem Abre a porteira Belém do Pará O que que há Depois das três Marias Quem já viu Doce de coco na boca do mar Dá pra calar Te ver passar Maria Onde está? Onde é que está? Pedra bonita Tesouro colar Meu patoar Depois das três Maria Vai o trem Abre a porteira Belém do Pará O que que há Depois das três Marias Quem já viu Doce de coco na boca do mar Dá pra calar Dá pra calar Te ver passar Maria Onde está? Onde é que está? Pedra bonita Tesouro colar Meu patoar Depois das três Marias Viva o meu colap Viva o que é? Abre a porteira Onde é que está? Onde é que está? Viva o meu colap Obrigada.